Uma mulher precisou pedir socorro ao ser mantida dentro de casa sob ameaças no distrito de Baguari, em Governador Valadares. O crime aconteceu após um programa sexual. O homem de 57 anos pediu para que o encontro fosse prorrogado e será que ele pagou? O repórter Miguel Brás chega ao vivo com os detalhes sobre esse caso. Boa noite, Miguel. Oi, Saulo. Boa noite para você. Boa noite a todos que estão conosco. Olha só, de acordo com o boletim de ocorrência, a mulher foi mantida em cárcere privado por seis dias. Ela relatou para os militares que o suspeito a procurou para passar uma temporada na propriedade dele e que ele a pagaria um valor de R$ 1.600. Porém, no terceiro dia, é o que diz a ocorrência, ela foi obrigada a ter relacionamento sexual com ele. Portanto, a mulher tentou escapar, mas acabou sendo impedida pelo suspeito que a ameaçou utilizando um canivete. O registro da polícia militar ainda traz a informação de que o homem pegou alguns pertences dela, inclusive R$ 1.000,00, e alegou que a mulher não precisava desse dinheiro. Portanto, no sexto dia, a mulher conseguiu escapar porque o homem saiu de bicicleta e deixou a porta da cozinha aberta. Então, ela chamou por socorro e acionou a polícia militar. O homem foi localizado e encaminhado para a delegacia civil aqui da cidade. A polícia militar informou que ele tem várias passagens por ameaça, lesão corporal e receptação. Saulo Bernardo